Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Roma, onde participa na próxima terça-feira da missa no Vaticano, que vai inaugurar o pontificado do Papa Francisco. De lá, a repórter Daniela Almeida tem as primeiras informações. Ao chegar ao hotel, a presidenta cumprimentou jornalistas brasileiros que a aguardavam na entrada. A presidenta Dilma Rousseff não teve compromissos oficiais neste domingo. A agenda dela nesta segunda-feira é privada e está confirmada a presença da presidenta brasileira na missa que inicia o pontificado do Papa Francisco. Acompanham a presidenta nesta viagem, os ministros Antônio Patriota, das Relações Exteriores, Aloysio Mercadante, da Educação, Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social e Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto